Galera, galera, galera Vamos ver o vlog Não é nada de jogo Não tem o desafio da garrafa, gente Que é o meu primo Tem o desafio da garrafa, a garrafa tá com medo É cheio de água Galera, não vamos fazer o da garrafa Ah, inventei muito É uma chips A batatinha Que é uma chips A batatinha Galera Os taques Os taques Você, galera, vai ver Ela é de areia, pelo amor Não joga que nem o da carro Galera, mas eu inventei outra coisa O da latinha Ela pode ser seca Pode ser seca Pode ser cheio de areia Não é nada só de areia Tem que ser difícil, galera Tem que ser muito difícil Tem que ser muito difícil Só com areia Só com areia Só com areia já é difícil Só com areia Só com areia Não é tão difícil assim Viu, galera? Não é tão difícil só com areia Então você vai nos fazer Areia e Água Para ficar mais difícil Espero que Que já já eu volto Eu volto só Encher E o desafio E o desafio E o desafio Que comece Arroz Feijão E batata O que falta? Arroz Feijão E batata O que falta? O que falta? Minha ogula Minha ogula Batendo na tacar A minha ogula A minha ogula A minha Ai-hi-i-i-o Ai-hi-o Vai, vai É tudo jetzt Vai, tá bom Vai, Tuchu A minha rua A minha rua A minha rua E galera, eu recomendo pra vocês Vou ensinar agora, como é que joga Você pega assim Uai, tu tais! Uai, tu tais! Olha, oi! Viu galera? Eu recomendo que você te olhe com isso. Eu recomendo que a garrafa é muito grande. Olha aqui a garrafa. Eu mostrei a garrafa. Aqui a garrafa. Viu? É muito grande. É muito difícil. Galera. Galera. Então. Partiu pro vídeo. Dá o like. Se inscreva no canal. Rapaz no sininho. E deixa o like na descrição.